Mais um caso de baleamento de vítimas durante as manifestações. Só na tarde de ontem, segunda-feira, quatro crianças no bairro de Machaquén foram baleadas. Acusa-se aqui aos agentes da unidade de intervenção rápida que, sem precedentes, apareceram a disparar balas verdadeiras contra os manifestantes, dentre os quais quatro crianças foram vítimas. Os moradores deste bairro clamam pela intervenção de quem é de direito para que possa sensibilizar a polícia nas suas atuações. Temos duas crianças, tem uma que morreu daqui da minha zona, e tem uma que balearam perna, e tem uma que morreu ontem, às quatro. E quem foi que baleou, como foi? Atingiu, mesmo meu namorado está mal. Quem foi que a atingiu? Podes detalhar. São blindantes. Sim, pode contar um pouco. São blindantes. Começaram de lá da avenida. Começaram a atirar. Atiraram para mim, atiraram para toda a gente. Também, aquelas polícias de azul, também, aquelas polícias de azul, se juntaram, vieram contra nós. Então, nós não fizemos nada. Estamos a pedir socorro. A verdade é que, pelo sim ou pelo não, é notória fúria popular no semblante destes moradores, que chegam até a convidar o comandante-geral da PRM para uma conversa. Irmão, nós, a machaquina, o que nós queremos, queremos o Berardinho Rafael. Ele é que pode nos dar detalhes de todas as coisas que têm sido acontecidas. Ele é que sabe. E ele tem conhecimento dessas coisas que estão a acontecer. Se eu for achar o gajo, ele for achar, eu for achar ele, ali é que vamos ter um diálogo, dentro de um copo de água, um sumo, sei lá o quê. Mas, se não responder as minhas questões, as coisas vão para Rancim. As imagens são de Paulo Xambul, Simbarás Xizito, para os serviços noticiosos.